Faço multiplicar, multiplicar Faço multiplicar, na voz MC Lom Faço multiplicar, fechado com meu mano John Faço multiplicar, comandando tudo Essa mina é bandida, e pira nas rimas Conhecida como a Tau Alequina, mas sempre chavosa Nós gostar, e ela ilude o coração desmaloca E pira nas rimas, conhecida como a Tau Alequina, chavosa Nós gostar, e ela ilude Muito perigosa, bandida e tem cifrão Eu sou vacinado, treinado pra ser vilão Ela rouba cena e gosta de atenção Eu todo lagado, contando mais de milhão Lembro do passado, não tinha uma condição Ficava focado, escrevendo um bom refrão Juntava, trocado, contado pra condução Hoje levo ela de nave pra minha mansão E faço multiplicar, multiplicar Faço multiplicar, multiplicar Faço multiplicar, multiplicar Faço multiplicar Essa mina é bandida, e pira nas rimas Conhecida como a Tau Alequina, mas sempre chavosa Nós gostar, e ela ilude o coração desmaloca E pira nas rimas Conhecida como a Tau Alequina, chavosa Nós gostar, e ela ilude Fui viajar, batendo de frente de encontrar o mar Mentalmente a gente só faz flutuar Sem denominar quem dera eu te dominar Minha ganta, mente rara, negra, esfarça Você é meu diamante, minha jacara Ficou alucinada pelo meu olhar Linda, exuberante, corpo escultural Tive viajando no instrumental Ela é evidência, pica do canal Fuma numa crema, bomba ou violeta Tudo congelado, excita na mesa Não é medidão, do jogo de pimbapê nem mão Essa mina é bandida E pira nas rimas Conhecida como a Tau Alequina, mas sempre chavosa Nós gostar, e ela ilude o coração desmaloca E pira nas rimas Conhecida como a Tau Alequina, chavosa Nós gostar, e ela ilude Eu vou multiplicar as notas Valeu, mano, John Disso como a Tau Alequina, e a voz é o início Faço